Olá, estou aqui na LACET Peugeot para fazer um convite para você, para você conhecer o novo Peugeot 208. O carro está belíssimo, está ganhando as ruas também, muita tecnologia e para conhecê-lo de perto você vem até a LACET Peugeot, aqui na Gustavo Paiva. E nesse mês de novembro ele também está exposto no Parque Shopping Maceió em Cruz das Almas, você vai gostar de conhecê-lo. Quer uma outra novidade? Neste mês tem versão disponível para você do Peugeot 208, o novo 208, a partir de R$ 65,990. É a versão like, para conhecer mais detalhes, claro, vem na LACET Peugeot, que tem mais ofertas, olha só. Além do novo 208, tem condição especial neste mês na LACET para o Peugeot 2008. Isso mesmo, essa versão aqui, a Alure, já automática, sai por R$ 79,990. É ou não é? Um super preço, uma super condição. Além disso, você pode consultar condições para você financiar com taxa zero. Além do 2008, essa mesma condição de taxa zero também está disponível no 3008. Para conhecê-los em detalhes, lógico, aqui a LACET Peugeot te espera. Gustavo Paiva, em frente ao LACET Peugeot. Tchau, tchau.